Atenção, Atenção Atenção, Atenção 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 atleta, Kevin Coelho Vieira, da RIMB BJJ, do palestrário de aquecimento, coordenadora 2. Atenção atleta, Kevin Coelho Vieira, da RIMB BJJ. Atenção, 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 Kevin Coelho Vieira, da RIMB BJJ. Atenção. Atenção. E aí e aí e aí e aí e aí e aí os só é barra, só é barra só é barra 35 anos é do alto é do alto é do alto de pedra é do alto de pedra é do alto de pedra Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos lá, gente. Parou. Vem de a luta. Vem de a luta, vem de a luta, não vai pra fora. 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 E a luta, não vai pra fora. Vem de a luta, não vai pra fora. Vem de a luta, não vai pra fora. Abraça a cabeça, faz ele olhar para o outro lado. Olha, está o estrelzão aí, pesadão. Vai voar, vai voar. Vai, tá aí, tá certinho, acima, tem aí. Balança ele, balança ele, vamos. Olha, é o mesmo esquema. Balança o esgrimo, vamos. É só espetar o joelho para fora. Que você vai passar, vai montar. Balança, balança. Balança, balança. Balança, balança, balança. Balança, balança. Balança, balança, balança. Ele não vai raspar de jeito nenhum. Bora, aberta a cabeça. Dá pressãozinho, dá pressãozinho. Dá pressãozinho. Aperta. Vai, entra, vai de baixo. Vai, vai, vai. Abraça a cabeça de novo, abraça a cabeça de novo. Estolzão. Não são os atletas inscritos na categoria, mas terão o masculino no preto é pesadíssimo. A rede de arco-se fez o modemador de número 6. Atenção, atletas inscritos na categoria, mas tem dois, dois caminhão e talé. A rede de arco-se fez o modemador de sete. Vai ganhar a meia, vai ganhar a meia, afusa a perna, afusa a perna e ganha meia. Afusa a perna e ganha meia, ganha meia. É agora, agora, agora. Tem nada aí, não tem nada, não tem nada. Vai ganhar a meia, passou, pesadão aí agora, pesadão aí. Marcinho, 30 segundos, acabou a luta, acabou aí, 30 segundos, já era. Boa mulher! Boa! Vai, bora! Leva, 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 leva! Boa mulher! Boa mulher! Boa! É que seja aí, putador! Boa! 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 O que é isso? . 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 Já foi bom, mano. Tá ótimo. É nóis, é nóis. É nóis. Boa noite. 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 Abate. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai vai. Vai, vai. Boa! 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 Atenção para a categoria mais terror masculino, preta, meio, pesado, área de aquecimento, coordenadora 4. Boa! 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 Atenção para a Cleiton Teixeira, da equipe TDR, área de aquecimento, coordenadora 7. Boa! 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 Obrigado. 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 Está perdendo o estudo. Só cadê o estudo? Só cadê o estudo? Só cadê o estudo agora? Alô! Vai! 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 Sem herrar agora! Sem herrar! Sem herrar escudo! Como você está aqui na sua escuta? So然後 escuro! Parou! . 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 Martins Pereira, da R10BJJ, procurar a coordenadora de número 5. O que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá. 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 Atenção, atleta. Atenção, atleta. Atenção, atleta, 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 atleta. Atenção, atleta, atleta. Atenção, atleta, atleta, atleta. Atenção, atleta, 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 atleta. Atenção, atleta, 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 atleta. Atenção, atleta, 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 atleta. Atenção, atleta, 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 atleta. A CIDADE NO BRASIL 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 Sobe Baixa a meia de novo Boca na meia Boca na meia A atenção agora descritos na categoria Máster masculino preta perna e Máster 3 masculino preta perna Para de aquecimento, coordenador a três. Primeira perna, saco na cinco, moleque. Vamos, vamos assim. Primeira perna, saco na cinco, bora. Aí, ó, ele tá dando a perna, saco na cinco, bora. Vai, 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 vai. Sobe na cinco, moleque, bora. Já engenharam, sobe na cinco, moleque, bora. Só não pode parar aí, mas sim, não pode parar aí, bora. Aí, não dá pra parar, não, bora. Bota, bora, bora. Muda, sobe na cinco, bora, 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 sobe na cinco. Aê, agora é pra raspar, raspar, bora, 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 bora. Vem. Não para, não. Entra, louco, bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bota na meia. Se for pra puxar, bota na profunda. Atenção, Diego Antônio Dias dos Santos da Academia Zé. Não, não, não. Sobe, sobe. Bota na meia, louco. Tem nada aí, tem nada. Bota na meia. Atenção para cada um, mais categorias, mais tempo, mais pulindo, preta, 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 e mais detrês, mais pulindo, preta, pesada. Code ed e aquecimento, guarda da pet. Bota na meia,juá. Atenção, atleta da rua, tribo da cinco, essa zuré,, de equipe GF Tige, latina. Ar wines, aquecimento, preparado guarda da pet é o número do empolgo. Quem é совету de guarda da pet? Aparecer aqui na sua raia. Obrigado. 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 Tinha dias que eu nevava demais, tinha que sair antes, porque tinha que tirar a neva do carro, da rua, pra sair do carro, pra sair do carro. Tem que dirigir pra não cuidar. Eu não botei no carro, mas tinha gente que botava corrente, tinha gente que tinha corrente, uns quebra, um derrador. Meu carro não, mas eu andava mesmo lá. Qual o cuidado, não andava igual velho, devagar mesmo. Não, então, aí quando fazia a transição assim, que começava a primavera, aí começava a descongelar, aí era mais trigoso ainda. Mas onde eu morava era tão... Mas onde eu morava era tão estranho, assim, o frio, que a parte do mato era frio mesmo. Aonde eu morava era tão estranho. Aonde eu morava era tão estranho, não era tão estranho. Aonde eu morava era tão estranho, então... Mas aqui não foi anteriormente. Em seguida. Em seguida, em seguida. Não foi assim, mas eu morava! Eu morava! Eu morava! Eu morava na frente. Atenção! Felipe Rádio Brindade, da academia Rádio DJ, o terceiro área de previação. Atenção! A gente mexe na área para a Borda, ele é um bom de jacima, mas tem pontos de chuva. A área de aquecimento é na pela aulas. A vontade de me voltar. E além de tudo, são cinco áreas diferentes. Eu não conseguia falar com a minha amiga, com a minha igreja daqui, mas é muito difícil. O nosso corpo precisa de energia, solo, né? Não tem. Você pode comprar as comida. É muito diferente. Se você é aqui, tu vai num restaurante, não pega a minha casa. Atenção! 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 Martins Pereira, com parceiras e aquecimento da coordenadora 5. 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 Atenção, atleta Israel Martins Pereira, da equipe F10BJJ, com parceira e aquecimento da coordenadora 5. Aquecimento da coordenadora 6. O que você tinha que ser? 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 Atenção a minha terça escrito mais categoria Master 3, masculino Preta, leve Master 3, masculino Preta, feio, pesado A área já recebida O coordenador é 7 Atenção atleta Paulo Henrique Nogueira da Grência Moitá A área de aquecimento do coordenador 3 Atenção Atenção para a última chamada, Ranete Quadros, da Brasil 021, área de aquecimento, coordenadora 2. Puxa e entra, Ranete Quadros. Boa, boa, leva, 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 boa, pega as costas, pega as costas. Boa, Ranete Quadros. Atenção as categorias, Master 3, masculino, preta, leve, Master 3, masculino, preta, bem pesado, Master 4, masculino, preta, super pesado, Atenção os atletas inscritos na categoria, adulto, masculino, faixa roxa, leve, área de aquecimento, coordenadora de número 8. Atenção a categoria, Master 2, mais pino, preta, só o que é pesado, vai aparecer a área de previação. Abraça a cabeça dele, vai rodando pra perna, abraça a cabeça dele, vai rodando pra perna, claro. Abraça a cabeça dele, dá pressão na cara dele, dá pressão na cara dele, vai minando o lado, vai minando a cara dele, vai minando, vai minando. Vai dando pressão, vai pro lado dele, vai indo, vai indo, não deixa ele tirar a cabeça não. Abraça a cabeça, Abraça ele, dá mais o que ele quer no braço. Abraça! Abraça a cabeça dele, abraça a cabeça dele, trabalha hinterm! Está dando pressão na cara dele, Red, isso aí, ó. Aí, ó, foi a meia, foi a meia, foi a meia, foi a meia. Vamos ver se ele gira mais não, Red. Ele vai querer levantar, Red. Dois minutos, Red, dois minutos, ó o braço, Red. Dois minutos, Red, duas montagens, Red. Tem que pontuar, tem que pontuar, Red. Pontuar ou pegar, Red. Atenção aos atletas inscritos, jogando a adulto masculino, jogando o seu pênalti, a área de aquecimento com a mudadora Ciclo. A praça é a cabeça dele, Red. A praça é a cabeça dele, Red. Atenção, última chamada. Bruninho e o senhor, os dois santos da equipe. João Leves e Salmeida, a área de aquecimento com a mudadora Ciclo. Vai, vem, vem, vem. Tá com as dicas aí. Goa, 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 goa. Um minuto, Red. Vambora, Red. Tá empate, Red. Um minuto. Um minuto. Vamos atacar ele, Red. Vamos atacar ele. Roda pro meio, roda pro meio. Agora, Red, agora. Mas que ele cansou, Red. Ele cansou, Red. Ele cansou, Red. Boa! Boa, Red. Boa! 3x2 de vantagem, Red. Preste atenção na luta, Red. 30 segundos, Red. Red, 30 segundos. 30 segundos, Red. Bora pro placar, não. Preste atenção na luta. Preste atenção na luta, Red. 3x2, 3x2. 20 segundos, Red. 20 segundos, Red. 20 segundos, Red. Não deixa, não deixa, não deixa. 10 segundos, Red. 10 segundos, Red. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vamos, 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 vamos. Atenção, atleta Gilberto Santana, da Clássica JJ, e Guilherme Carvalho, da Lufayt, área de risco perto do mandador Adolish. Atenção, atleta Gilberto Santana, da Clássica JJ, e Guilherme Carvalho, da Lufayt, área de premiação. Atenção, atleta Gilberto Santana, da Clássica JJ, e Guilherme Carvalho, da Lufayt, área de risco perto do mandador Adolish. Atenção, atleta Gilberto Santana, da Lufayt, área de aquecimento, e procuraram o coordenador de número 1. Atenção, atleta Gilberto Santana, da Lufayt. Atenção, atleta Gilberto Santana, da Lufayt. Atenção, atleta Gilberto Santana, atleta Gilberto Santana, da Lufayt. Atenção, atleta Gilberto Santana, atleta Gilberto Santana, atleta Gilberto Santana, da Lufayt. Atenção! 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 Não, 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 não. Atenção! Atenção! Mais catedinho, mais político, preta, meio, meia-zado. E a Apple feminino, preta, médio vai ser a área de freminação. Vai ficar ai, Jackson! Agora vamos, vamos, vamos! Atenção acelerados e inscritos na categoria Master 3, masculino, preta pela e Master 3, masculino, preta super pesado, a desaquecimento do ordenador 3. Atenção acelerados e inscritos na categoria Master 3, masculino, preta super pesado e inscritos na categoria Master 3, masculino, preta super pesado e inscritos na categoria Master 3, masculino. Não tem problema, não tem problema. Atenção acelerador e inscritos na categoria Master 3, masculino, preta super pesado e inscritos na categoria Master 3, masculino, preta super pesado e inscritos na categoria Master 3. Obrigado. Reveia o pij miro! Reveia! Fala de Lorda! Fala de Lorda! Atenção atleta Rameau Farias do Nascimento, quem o foi�kk, compareciário de premiação. Atenção atleta Cláudio Nuno. Equipe Serены, Jiu Jitsu.. Vou iniciar a expriminação. Boa! 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 Foram para cá, Christian! Foram para cá! Ele está jutando! Está jutando o PSado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado, Mike. Obrigado. E é um esplêneo, preto, médio, para ser área de prevenção. Ele vai tentar tirar seu braço em cima com a sua escola. Bora, Caramona, bora, bora, 40 segundos, 40 segundos. Fiquei trabalhar em pé agora, vai. Fiquei em pé, vamos. Confia, fui confiar, vai. Bora, Caramona, bora, 30 segundos, 40 segundos. Ficou nada, vai, bora arriscar. Fiquei em pé, vai. Fiquei em pé, vai. 20 segundos, bora, 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 bora. Fiquei em pé, vai, 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 vai. Fiquei em pé, vai, vai, bora. Fiquei em pé, vai, bora. Fiquei em pé, vai, vai, vai. Aplausos 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 Atenção, Diego Silva Ramos da Academia do Fight Jiu-Jitsu e João Vitor Gomes do Nascimento da Academia do Fight Jiu-Jitsu vão aparecer na área de premiação. É quatro. Atenção, Diego, a gente aqueceu. Atenção, última chamada para o atleta, Rogério de Carvalho Cruz, da equipe Fernando Independente, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção às categorias, mastercard, masculino, preto, superpesado, adulto, masculino, coxa, médio, área de aquecimento, coordenadora 7. Calma, professor! Mais quadril, mais quadril. É isso aí, ó. Vamos pro Luizinho dele. Boa! Atenção às gatas de Rio, que ele fica em Pagana, né? Que eu nem ganhei, né? Cara, o Jack Suedo, que eu vou dar o piloto de número um. Como é que dá pra passar? Boa! Mais uma, duas. Joelha na barriga, Joelha na barriga. Vai, 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 vai. Tá amassando, ó. Boa! Boa, porra! Vai te aportar. Vamos pro Luizinho. Boa! Baja de novo. Baja de novo. O barril tá muito alto. Abaixa o barril. Vai bater na patate. Ele vai te aportar pro lado esquerdo, cara. Vamos pro Luizinho. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Vamos pro Luizinho. Vai, vai. Vem, vem. Vem, vem, vem. É muito momento. Vem, vem, vem. Deixei-me a cedo da Academia Gris e Nova, para essa área de friação. Deixei-me a cedo da academia. 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 Amém. 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 Atenção aos atletas estilos no adulto masculino azul pena e adulto feminino azul pena. A área de aquecimento é a coordenadora 5. Atenção aos atletas inscritos na categoria adulto, masculino, faixa roxa leve e master 1, feminino, azul leve. Área de aquecimento, coordenadora 8. Atenção aos atletas inscritos na categoria master porrada para o masculino, preto meio pesado e adulto masculino, azul pesado. Área de aquecimento, coordenadora 3. Tem o número certo, mas o panda, quando ele sai, ele some. Para acreditar aí, o meu, que era já era para ter saído. O Jobel está lá fazendo a área de 3. Atenção aos atletas inscritos na categoria. Atenção aos atletas inscritos na categoria. Atenção aos atletas inscritos na categoria. Atenção, João Vitor Cortes e Inácio, da Academia Infite de Urgêncio, para ser a área de premiação. Atenção à categoria, Máster 2, Máster 2, Máster 1, Preta, Pesado, para ser a área de premiação. Atenção, Daniel, olha a face urbante, da Academia Infite de Urgêncio, para ser a área de premiação. Atenção, Daniel, olha a face urbante, da Academia Infite de Urgêncio, para ser a área de premiação. Atenção, Daniel, olha a face urbante, da Academia Infite de Urgêncio, para ser a área de premiação. Atenção, Daniel, olha a face urbante, da Academia Infite de Urgêncio, para ser a área de premiação. Atenção, Daniel, olha a face urbante, da Academia Infite de Urgêncio, para ser a área de premiação. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 3 minutos 2 minutos Atenção para a última chamada Cornelza Tática Daniela Riva Área de aquecimento Coordenadora 4 1 minutos 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 Atenção. 8. Olha a sua Gabriela, vai! Atenção à categoria, Dom Marcelo, masculino, açúcar, pesadíssimo. 4. Baba é que está em 1 receio pelo Gabriela. Vai, Gabriela! Atenção, atletas da categoria. Master 1, masculino, roxa, pesadíssimo. Área de aquecimento, na graduação. Atenção, os atletas inscritos na categoria. 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 Entendeu? Se houver alguma dúvida, eu acionei a mesa. Eu acionei a mesa, a mesa, meu vídeo, e assim que ela der a resposta. Se você comportar comigo, mantém. Eu tiro de acordo com a aula. Eu tiro de acordo com a aula. O quê? É a preta. É a preta. Eu tiro para o atleta. Atenção, última chamada para o atleta Ronaldo César Monsanto Venâncio, da equipe Marcosas Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção, a equipe Marcosas Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção, a equipe Marcosas Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção, a equipe Marcosas Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção, a equipe Marcosas Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção, a equipe Marcosas Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 3. Isso. Filti Belt jogando um jovem. Vai na hora certa. Vai perder. Vai com essa desculpa. Deixa o filti Belt. Deixa o silti Belt. Só para o meu ex-gente. Vai com essa desculpa. Vai ser a desculpa. Isso. Tá com as mãos para o meu pé dele. vai garota, vai garota, aperta ela, aperta daí, aperta daí, aperta daí, aperta que ela vai bater, sua isometria, só que não perde a posição, não perde a posição, não, ataque o pescoço que ela vai te dar o banco, ataque o pescoço que ela vai te dar, ataque, não perde, não pode ficar por baixo, aperta a porta, não sobe, você atacando aí, calma, ataque o pescoço, ataque o pescoço, a ponta do pé que entra, a ponta do pé, a ponta do pé, isso garota, agora vai, agora vai, Atenção, atleta, Gabriel Alves de Lima, daqui a puti em pedra, olha, de aquecimento, o portão era o portão do meu rio, Atenção, atleta, 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 Atenção, atleta, 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 at Atenção aos atletas inscritos da categoria Adulto masculino azul pesadíssimo E adulto masculino roxo pesado Área de arrecimento, coordenador de número 6 Atenção aos atletas inscritos da categoria 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 Para ser a área de premiação Obrigado Atenção, última chamada para o atleta, Marcelo Gabriel, netrinho de Edinho, barco de aquecimento, coordenador 7. Atenção, última chamada para o atleta, Marcelo Gabriel, netrinho de Edinho, barco de aquecimento, coordenador 7. Atenção, última chamada para o atleta, Marcelo Gabriel, netrinho de Edinho, barco de aquecimento, coordenador 7. Atenção, última chamada para o atleta, Marcelo Gabriel, netrinho de Edinho, barco de aquecimento, coordenador 7. Atenção, última chamada para o atleta, Marcelo Gabriel, netrinho de Edinho, barco de aquecimento, bookedorenh構era,emarkrol, netrinho de edinho de Edinho, barco de aquecimento, coordenador 7. Atenção à categoria. Atenção à categoria. Micael Fernando da Silva e Lauro Bastos Real. Atenção à categoria. 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 Três minutos. 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 Três. Três minutos. 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 Três. 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 Três.